Mas, senhor secretário, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor. Isso não é uma questão menor, porque nesse exato momento existe uma comissão, uma comitiva de parlamentares da Alesp, lá da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto com a OAB, junto com a Ouvidoria da Polícia e com o CONDEP, que estão nesse momento, na cidade do Guarujá, ouvindo os moradores, pessoas que moram ali e que estão relatando que, diariamente, a polícia entra nas casas, bate nos adolescentes e que estão vivendo um verdadeiro momento de guerra e de terror. Acho que é fundamental trazer esse tema, porque, às vezes, parece que se quer passar uma ideia de que se trata simplesmente de preservação da propriedade, preservação da ordem. Mas tem uma lógica por trás disso de extermínio, de descumprimento dos direitos humanos e de tratar a população de uma forma tão desrespeitosa e violenta que acontece uma chacine e que há moradores, mães e pais de família, crianças e adolescentes, que estão relatando horrores por parte da polícia do Estado de São Paulo. E eu acho importante resgatar, o senhor já chefiou a rota no Estado de São Paulo. O senhor foi retirado da rota. Não, também. Há declarações do senhor, eu ainda não terminei, o senhor pode falar depois? Claro, é um prazer. Não, eu lhe passei o tempo. O senhor foi retirado da rota, há, inclusive, vídeos nas redes sociais que o senhor admite que matou muito. É um motivo bem ruim, de fato. O senhor representa, talvez, um segmento de bolsonaristas que acham que é razoável lidar com o tema da segurança pública dessa forma. Mas segurança pública é um tema muito sério. Há muitas pessoas que gostariam de esperar uma postura por parte da segurança pública do Estado de São Paulo, dos policiais que são decentes, trabalhadores decentes da segurança pública, existem muitos, mas que não merecem ser chefiados por uma lógica que tem. Obrigado, deputada. Vamos por partes aí, tá? Primeiro lugar, a afirmação que a senhora diz aí de armas... Vou deixar o palanque bater palma aí. Tecnicamente, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro ponto, o inquieto que a senhora menciona das armas apreendidas, as armas dos... Trata como milícia, nas palavras da senhora, não nas minhas. Todas as armas foram apreendidas, todas, eu já li, todas essas armas foram apreendidas. Se a senhora me deixar falar, eu respondo. O inquieto que a senhora, para aqueles que querem ouvir, as armas foram apreendidas no inquieto. Essas armas que ela menciona, tem uma pequena diferença só, das armas apreendidas com o indivíduo que foi preso por extorsão armada com essas. Essas que foram apreendidas, todas registradas e legalizadas. Todas, sem exceção. Primeiro ponto, garanto para a senhora. Segundo ponto, com relação ao Guarujá, eu sabia que isso virei à tona aqui, apesar de não ser objeto do convite que eu recebi. Vamos lá, pessoal. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos, visitando a Cabo Gomes, a Cabo Nadiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu sete disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas, covardemente, por quatro indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus, também está vivo. Com a palavra...